Música Se lamentar os companheiros, companheiros, quando nós ver projetos dessa natureza se colocarmos em casa, assim como nós fomos, tirar tudo de dois projetos anteriores, um valor de R$ 200 mil, R$ 200 mil, outro de quase R$ 500 mil, para atividade das secretarias, aonde tem dentro das secretarias, atividade, que vou pontuar uma, publicidade. Se você for ver as despesas dentro dos orçamentos do município de Calcaia, em relação à publicidade, é dinheiro, é dinheiro. Tudo bem, vamos pagar porque tem dinheiro, vamos pagar. Mas quando vê um projeto dessa natureza, que atende a população, voltado a um projeto com o CAPS, de manutenção, das farmácias, não é isso? Aí é R$ 2 mil. Aí, meu amigo, aí vai faltar remédios para as pessoas que são doentes, as farmácias vão fechar, o CAPS também vai fechar, porque não tem recurso. Agora, para o outro setor, tem. Está aqui. É preciso que esta casa realmente faça o seu papel e veja até que ponto nós teremos participação na gestão do município de Calcaia.